Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui na INVE, a sua plataforma, o seu streaming de investimentos. Essa noite estamos com Luiz Alves e também Henrique Breda, dois amigos e ilustres convidados. Muito obrigado Henrique, muito obrigado Luiz Alves por ter aceitado o nosso convite e obrigado a vocês que nos acompanham aqui na live de hoje. A gente resolveu fazer essa live num momento mais crítico em que a Bolsa Brasileira já cai aí 15% da máxima, o dólar voltando para 150, juros em alta, inflação e os investidores acabam ficando meio preocupados e a gente resolveu chamar aqui realmente duas pessoas que entendem do assunto, entendem revestimento, tem um histórico gigantesco e muita história para contar para a gente nessa noite de hoje. Seja muito bem-vindo Luiz Alves, boa noite e muito boa noite Henrique Breda. Boa noite Marcelo, Pedro, prazer estar aqui falando com vocês. Eu acho que é a primeira vez de forma online, sempre que a gente pode a gente bate papo e para mim é uma satisfação muito grande poder ver o Luiz Alves e o Cerise juntos, eu nunca tinha visto. As pessoas, a gente, você falou da palavra história, Marcelo, e a gente vê as pessoas no mercado, parece que tudo meio que começou ontem, né? As pessoas estão vivendo assim, aquele cronocentrismo, tudo parece que é tudo muito novo, né? Quando na verdade, apesar dessa cara meio de novinho do Cerise aí, do Pedro, ele não é tão novo assim, e quando junta esses dois juntos aí, tem muita história que dá para ser compartilhada aqui, e na medida do possível ajuda também. Prazer enorme estar aqui. Obrigado. Luiz Alves, pra mim é sempre gostoso falar, estar com um amigo junto, é sempre muito bom. O Marcelo falou de pessoa assustada, crise, a bolsa está a 15% abaixo do top, como se isso fosse algum problema. E aí eu lembrei, eu falei, é um bom jeito de abrir essa nossa conversa. O meu avô tinha um aras de cavalo de corrida aqui em Cotia, e ele morreu, aqui, o negócio de cavalo, o jockey acabou, ficou difícil, então aquilo estava à venda e nada de vender, nada. Mas, de repente, aparece a filha do amador, a guiar, cuja filha estava envolvida com cavalo de salto, ela era campeã olímpica, e ela queria comprar um lugar para a filha da cavalo cuidar, e a chácara era uma gracinha que Cotia era pertinho e tudo. Começou as conversas e ela falou, só que tem um problema, dinheiro não, eu vou pagar com a ação. Mas como a ação, não, é dinheiro, nós não temos, mas eu vou oferecer 2% do Banco Bradesco, das ações ordinárias que representavam 1% do banco. Isso era ao redor de 2 mil, e aceitaram o número, o número da venda era 2 milhões de dólares naquela época. E as ações valiam 2 milhões de dólares quando ela fechou, preço de bolsa. Entre fechar e passar a escritura, veio o plano Collor, que tomou o dinheiro de todo mundo. 90, 91. E com essa de tomar o dinheiro, as ações, já não representavam mais 2 milhões de dólares, chegou até 800 mil dólares o valor das ações na bolsa. E os meus tios falaram, esquece, pode abrir negócio, não vamos fechar. O mínimo 2 bilhões de dólares, agora vou entregar uma porcaria de umas ações aqui. E falaram, vocês são malucos. E, pá, entre descontos e coisas, começou a melhorar devagarinho a bolsa. A ação foi para avaliar 1 milhão e meio, 1 milhão e 600, 1 milhão e 800. Quando chegou no 2 bilhões, me ligaram e falaram, começa a vender na bolsa. Na bolsa tinha uma pessoa que foi, eu acho que foi longe o homem mais rico do Brasil, e ninguém nunca comentou, ele espertamente, muito hábil, passou todos os seus ativos para o exterior, enquanto podia, pelo valor de face. Muita gente fez isso e a receita não pegou, ficava uma dúvida e tal. Então, ele passou, essa pessoa tinha 5% ou 6% do Bradesco, 6% ou 7% do Itaú, e ele tinha 200 e tantas ações da bolsa, todas com mais de 5%, 10%. Vamos dizer que seria hoje uma fortuna de 250 bilhões de dólares. Não sei, eu não tenho ideia, mas o número era muito grande, e ele não desligava o telefone. Cadê as ações do Bradesco? Cadê as ações do Bradesco? E ele me rapou rapidamente as ações, menos as ações da minha mãe, que eu não deixei vender. Eu falei, deixa suas irmãs venderem e você não vende. Não, mas depois vai cair, minhas irmãs vão olhar para mim e dar risada. Eu falei, azar, não tem importância. Afinal, todo mundo vendeu. Minha mãe, quando bateu a parte dela, equivalente a 5 milhões de dólares, meses após essa operação, eu falo, agora preciso vender e eu vou dar o dinheiro para vocês mesmo. Então, eu falei, não faça isso. Eu não sei quanto vale hoje o porcento do Bradesco, mas seguramente o Bradesco deve valer uns 40 bilhões de dólares, 50, 60 bilhões de dólares, não sei. A diferença é brutal e só de dividendo dava para todo mundo viver bem. Ninguém tem mais um TUS, está a dizer, ninguém dos TUS, tem nada. Gastaram tudo, o dinheiro sumiu e ninguém tinha necessidade nem de vender, nem nada, podia ficar com as ações guardadas e hoje estaria todo mundo confortavelmente sentado em cima de um belo patrimônio. Então, essas preocupações de Bolsa, que caiu 15%, 5%, esquece. Isso não interessa, faz parte do jogo. Dividir por dois, dividir por três, faz parte do jogo e depois multiplicar. De repente acontece, é só esperar, estudar um pouco, que tipo de ação comprar. Então, e contar com o conselhamento de hoje o mercado, você tem para quem perguntar. Antigamente não tinha. Você estava na Bolsa, você não sabia com quem falar. Foram pouquíssimas pessoas dedicadas à atividade de Bolsa. Então, isso que seja de exemplo para todo mundo sentir que é comprar no desastre e vender, quando todo mundo está falando em comprar. O Bradesco hoje vale 190 bi. Vale 190 bi o Bradesco hoje. Então, 1.9 bi por cento. 1.9 bi. 1.9 bi. E em quase 2 bi de real. De real. Dá para comprar com o tia inteiro. É, 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 é isso. Mais ou menos isso. E as favelas chegaram. As favelas chegaram e englobaram. Tem um lugar mais lindo cercado de favelas por todos os lados. É engraçado você falar desse, né? Isso seria, isso sabe, sabe exatamente como é, passou por isso, todos nós passamos por isso. Possivelmente por problemas muito maiores e todos foram consertados. Esse é o grande vantagem da bolsa. Eu conheci um japonês que plantava batata. E batata, ou você perde tudo, porque os insumos são caríssimos e... Ou você colhe, você gasta 100 mil reais e colhe 10 milhões de reais. Ou você perdeu os 100 mil reais total, mais trabalho e tempo. Então, aprendi com esse japonês, buraco de batata só se resolve plantando batata de novo. Porque uma hora ela vai dar. Então, bolsa é a mesma coisa. Não acertou uma, a próxima vai dar certo. E vai compensar todos os erros e problemas do tempo que passou. Meu pai plantava batata e eu ajudava ele a plantar batata. Eu já vi, prejuízo de batata, você só recupera com batata. Não adianta perder com a bolsa e recuperar no CDI depois, não. Esquece. E só mais uma coisa, né. A primeira vez que eu já conheci o Luiz de reputação, quando eu comecei a Scopus. E aí, quando a gente começou a Scopus, a gente não tinha... O patrimônio era muito pequeno. E foi num desses momentos de terra arrasada, né. Que... Em 2001. E tava tendo expectativa de eleição do Lula. Apagão, né. Imaginar que 20 anos depois, uma... Exatamente a mesma conversa. Ano que vem vai ser eleger o Lula e vai ter apagão. Peraí, acho que eu já vivi isso antes, né. Parece que eu já tive essa história. E foi 20 anos atrás e o fundo era muito pequeno. E eu tinha saído do BBA, né. Aí a Grifo fez uma reunião lá com os investidores deles. E... Onde a gente montou um fundo e todo mundo ia aportar no fundo. E a gente ia fazer uma oferta concorrente contra a ES. Era a empresa... Aquela empresa americana. Que tinha comprado as ações da geração Tietê no leilão de privatização por R$78,00. E o preço da ação na Bolsa era R$7,00. Então, ela pra poder fazer um preço médio, ela fez uma oferta pública pra poder comprar as ações a R$11,00. Aí todo mundo ficou feliz pra caramba. Eu falei, peraí, essa empresa tem no caixa lá, ela pode pagar um dividendo muito alto. Tá muito barato, né, essa ação. Então, a gente vai fazer uma oferta concorrente. E aí a gente foi, juntou esse grupo de investidores na Reding Grifo. E lá estava o Luiz Alves, entre os investidores da Reding Grifo. E a gente acabou fazendo uma oferta concorrente pagando um centavo a mais. E a gente conseguiu levar lá uma certa quantidade de ações e tal. E aí foi a primeira vez que eu falei com o Luiz Alves. Na época, eu era jovem, né. Eu tinha 30 anos. E o Luiz Alves era um velho. E por acaso tem a mesma idade que eu tenho hoje. Então, eu me sinto assim, caramba. Na época, eu não achava que o Luiz Alves era velho. Hoje, caramba, eu estou no estágio que o Luiz Alves estava a primeira vez que eu encontrei ele. E assim, numa situação parecida. Com apagão e lula. A segunda vez que eu encontrei com o Luiz Alves, depois disso, foi em 2004, 2005, eu não me lembro muito bem. Porque aí, depois que a geração de ET fez a oferta por R$11,00 e não conseguiu comprar porque a gente pagou na frente, ela comprou as PNs por R$17,00. E aí, dois meses depois de fazer a oferta, ela pagou R$7,00 de dividendo. Porque ela usou o dinheiro da própria companhia para poder pagar os acionistas que ela tinha comprado depois. E aí, no ano seguinte, pagou mais R$7,00 de dividendo. Aí, no outro ano, pagou mais R$7,00 de dividendo. Aí, a ação subiu, depois de pagar R$7,00, mais R$7,00, mais R$7,00, subiu para R$30,00. Aí, eu peguei, porra, agora o retorno implícito dessa ação, agora só está em 16% ao ano. Tem coisa melhor para comprar. Aí, a gente vendeu essa posição. Passou mais um ano e meio, a ação saiu de R$30,00, foi para R$50,00, R$60,00. Pagou mais sei lá quanto de dividendo. E aí, deu uma bonificação de duas vezes. Aí, estava lá custando R$26,00, R$27,00, quando o Luiz Alves me chama lá para conversar. Aí, ele fala assim, Pedro, é o seguinte, não está na hora de vender aquelas ações da JET, não? Eu já vendi faz tempo, já faz tempo que eu vendi. Eu vendi pela metade do preço que está aí e tal. Ah, então, que eu vou vender também e tal. E aí, eu preciso te pagar, né? Porque eu comprei fora do fundo, então eu preciso te pagar aí a performance que você ia ganhar lá no fundo e tal. Eu falei, não, não mexe com isso não, não precisa pagar isso não. Aí, o Luiz me perguntou, você tem filho? Eu falei, tenho, tenho. Quanto não tem seu filho? Para cinco anos. Então, é o seguinte, quando o teu filho fizer 18 anos, que parecia nunca, né? Você, quando você tem um filho de cinco, você não acha que nunca vai fazer 18 anos. Quando o seu filho fizer 18 anos e passar na faculdade, você manda ele vir aqui que eu vou comprar um carro zero para ele, que é o primeiro carro da vida dele, vai ser o que eu vou dar. Eu falei, tá bom, beleza e tal. Aí, quando meus filhos estavam com 15, 16 anos, eu falei, ó, eu já ganhei o carro de vocês, hein? O dia que vocês passarem na faculdade, vocês podem ir lá que ele vai dar o carro para vocês. Aí, meu filho chegou, passou na faculdade, aí eu falei, agora pode ligar lá para ele que ele vai dar o carro. Ah, pai, impossível. Você acha que ele vai dar o carro e tal? Aí, depois eu mando para vocês a foto do carro com uma fotografia que o Luiz Alves entregou e o carro do meu filho, quem pagou, foi o Luiz Alves. Você está falando também. Está indo grande muito, porque se fosse pagar performance, era muito mais caro que isso. Não, não, mas, porra, uma coisa foi uma lição. Você não sabe como o meu filho ficou, assim, é impossível, pai, que isso tenha acontecido. É impossível que o cara ainda vai lembrar e vai te pagar esse negócio para ele. Essa lição também é muito importante. Você estava falando, eu daqui do mercado aí, nós quatro, que eu sou o mais novo. Em 2006, 2007, mais ou menos, eu comecei mesmo a mexer com ação, vamos falar assim, fazer modelinho e tal. Então, quando eu comecei a entender quem que eram as pessoas, até então não sabia nem quem que era quem. Por acaso, o primeiro fundo que eu investi foi o da Scopus. Por acaso, estava lá na grade da Grifo, tinha uma continha lá, coloquei. Aí eu conheci o pessoal que trabalhava com você, tinha, quem que era aquele que cuidava de papel solose? Luiz. Conversava muito com ele, porque eu olhava como hoje. O Zé, o Zé conhecia papel solose. O Zé, o Zé. O Luiz Soares foi conhecer até depois, porque eu olhava mais bancos, essas coisas. Lembro até hoje da carteira. OGL, Porto, Dufre, acho que tinha Suzano, tinha Rosano, é a carteirinha. Acompanhava e tal. E aí, tinha um tal de fundo Poland, que aparecia nas listas de acionistas. Puxava que esse Poland, que esse Poland só tem, só tem encrenca nesse fundo. Celeste. Só tem a Sesita, né? Tem minhas com gás. É, eram umas coisas assim. Ah, esse aí é o Luiz Alves, é o tio do Zeca. Mas quem que é o Zeca? Não precisa ver nada. Então você, aí você vai começando a juntar as pontas. E o que é muito, o que é mais assim, valioso às vezes para as pessoas, hoje em dia, e eu vejo pouco disso, né? As pessoas perguntam, ah, mas e economia? E o ano que vem? O que você acha? E o PIB? Será que a Bolsa anda? É, são perguntas ok, mas não são as boas perguntas. Boas perguntas é você ver um pouco a história. Como é que... Hoje eu estava conversando agora de manhã, um cara me perguntou o seguinte, pô, esse negócio está muito diferente, né, Breda? Olhar a Bolsa hoje em dia com essas empresas tech, né? Eu falei, cara, mas já teve tech já bastante no passado, década de 90, bolha da internet, já ali, AOL, Netscape. Nesse mundo velho, difícil ter algo novo. Então, você estudar a história é um belo de um caminho para você entender mais ou menos o que é, o que a gente está vendo ou para onde a gente vai. E estudar aí, Luiz Alves, e agora que você também se sentiu um pouco velho, Pedro, estudar o que vocês já viram e passar o que vocês já viram é muito interessante, porque as coisas meio que se repetem, assim, muda um pouco o CNPJ e tal. Mas o tema está lá, né? O tema, ele vive se repetindo porque o ser humano é o mesmo, né? Ele fica com medo, ele vende lá embaixo, ele acha que o mundo vai acabar, depois ele pula para a renda fixa, a renda fixa não anda igual ele perdeu na renda variável. Quando a renda variável fica bonita e vira a capa das revistas, o cara fica com vontade de comprar a renda variável, ele deixa de ganhar um pouquinho da renda fixa para comprar a renda variável no máximo. E é um ciclo perpétuo de destruição de riqueza que eu realmente não sei o que fazer, assim. Acho que dá para salvar algumas almas, mas não dá para mudar muito a tendência, não. Acho que é muito humano isso. Então, por isso que eu acho bacana olhar a história, para não cair nos mesmos erros. Eu acho assim, até eu queria ter um comentário, assim, eu ainda acompanho o Twitter através de um perfil desses secretos aí, né? E esses dias eu vi uma frase do Faria Lima Elevator, que ele disse que tão importante como descobrir a próxima Magazine Luiza é escapar da próxima Cielo. E aí eu fui ver a data que a Cielo tinha feito a máxima, foi em julho de 2015, e que por acaso foi exatamente a época em que a Magazine Luiza fez suas mínimas históricas. Eu acho que foi por aí, né? Assim, por um acaso histórico... A mínima da Magazine Luiza é em dezembro de 15. 14 de dezembro de 15. Mas tudo bem. Então, isso foi em julho de 2015. Então, eu estou falando, imagina se você... A Magazine Luiza deu 8 reais, a mínima estrutura. No mesmo mês, fechou em 22. Vai bater o 8. E a minha média de compra foi 12 reais. Então, se o cara faz assim, essa frase, né? Por mais que soe sábia, ela é errada, né? É porque a magnitude ou as ações têm uma simetria muito grande, né? O máximo que você pode perder é 100%. O que você pode ganhar é 10, 20, 30, 40 vezes. Então, se você... 500 vezes. 500. Então, muito... É, exato. Então, assim... Então, quando... Ao ter dado esse exemplo, se você tivesse comprado, a partir de julho, Magazine Luiza até dezembro, e Cielo até dezembro, ao invés de ter ganhado 500 vezes, você teria ganhado somente 251 vezes, certo? Então, assim... Se é tão importante... Se é tão importante, significa que... Se fosse verdade essa frase, significa que colocar metade em Magazine e metade em Cielo é exatamente igual a não fazer nada. Porque uma anula a outra. Segunda frase. Mas na prática não anula. Você foi muito pra frente. Então... Essa é a... Mais ou menos, né? Metafisicamente, vamos falar assim, é a força que empurra a equities pra cima, né? Você vai escolhendo as coisas, quando dão certo, dão muito certo. Quando dá muito errado, é menos 100%. No máximo. É menos... É a batata, não é isso? É a batata. Exato. Exato. Quando você... Você gasta 100 mil, quando você perde, você perde 100 mil, quando você ganha, você ganha 10 milhões. Por isso que vale a pena plantar batata. Apesar de ser perigoso. Exato. Exatamente. Agora, e no ambiente... E quando a gente olha pra esse tipo de afirmação, é sempre genérica. O bom do Twitter é que essas generalidades são sempre boas. mas, olhando aqui, pra aquele... pras pessoas que nos assistem agora, num momento que nem esse, qual é a hora de escolher? Onde... Pra onde a gente tem que olhar? Qual é a Cielo e qual é a Magazine Luiza? Quais são os setores que vocês acham que devem performar bem daqui pra frente, ou mal? O que é isso? Tem um certo ciclo de setor. O que vocês acham? Só falar um negócio que acho que é importante até aproveitar o... Tá. Não vá atrás de setor. Setor é uma coisa muito genérica. Vá atrás de firmas. Possivelmente as melhores são dentro dos melhores setores. Mas você pegar a farmácia, você tem uma drogazil e você tem uma... dezenas que faliram, que valeram zero. Então, não é o setor de farmácia que é bom. Era a drogazil que era bem tocada. Que atingiu múltiplos fabulosos contra outras más administradas que foram... que ruíram. Então, é... é muito... Por exemplo, eu fui comprar um remédio com a minha mulher. E ela... demora pra vir receita, precisa carimbar receita, não tem aquele remédio, vai ver os descontos e tal. Enquanto nós estávamos esperando, eu expliquei como funciona a farmácia. O aluguel... A farmácia convencional da drogazil custa 500 mil reais pra fazer... Você paga aluguel do terreno, gasta 500 mil reais, monta aquelas farmacinhas com as prateleiras, deve ter um milhão de reais de estoque lá dentro. e elas têm 5 ou 6 mil dessas pequenas lojinhas. E... teoricamente muito fácil de administrar, porque é só mandar abrir a lojinha e manter o estoque. E isso, começando a fazer as contas, dava qualquer número, como a 2 bilhões de reais, você montava a drogazil. Aí eu falei, vai ver na bolsa quanto está a drogazil, 45 bilhões de reais. Então, não é hora de comprar a drogazil se você com 2 bilhões você monta uma coisa idêntica, monta as lojas, administra o estoque, põe capital de giro. Então, é hora de vender a drogazil. Não quer dizer que se vender a drogazil ela vai cair, de repente ela vai subir mais ainda. Mas, então, setor, tanto faz, você tem que comprar algo que é bem administrada de gente séria. E dane-se o setor, porque os setores são cíclicos, o que é ruim hoje vai ficar bom amanhã. Basta a firma ficar de pé que ela se recupera. Exemplos, a Uzi Minas, estava liquidada meses atrás, falência, nos falavam em Uzi Minas, e ela em meses ou em um ano, hoje é um sucesso. E CSN, mesma coisa, estava apertadíssima, mas ela ainda teve a vantagem de uma grande de mina. A Belgo Mineira, nos anos 2000, teve que se liquidar de tudo, não tinha solução, multiplicou por 50 e tantas vezes em dólar. Até aquela época foi a maior alta da Bolsa, depois tiveram outras. Então, escolher companhias individuais, independente do setor. Eu, principalmente, gosto muito de coisas simples que dê para analisar. Então, para mim, coisas de tecnologia não tem hipótese de analisar. Então, esquece, eu nunca me meti. IPO, nunca me meti em nenhum. O IPO presume que tudo vai andar muito bem daqui para frente. Eles fazem o cálculo do ideal quando vendem. Então, é melhor comprar coisa que ninguém quer, que está abandonada, largada, com alguma perspectiva de existência. Algumas não vão acontecer nada, mas basta uma ou duas numa carteira de 10 que você acerta qualquer outro erro das outras companhias. uma coisa que eu lembro que eu acompanhei o IPO, depois eu vi a derrocada e depois eu vi vocês comprando e agora praticamente se encerra, foi o caso da Login. Eles fizeram um projeto ambicioso de construção de navios, depois aconteceu uma série de problemas de atraso, a empresa ficou numa situação financeira realmente difícil e vocês compraram o controle praticamente da companhia e a companhia informou que recebeu uma oferta e aparentemente vocês comunicaram que vão aceitar a oferta. Como foi o processo de ter montado uma posição tão grande, como é que o mercado deixou vocês montarem uma posição tão grande numa companhia como a Login? O primeiro lugar a posição não era grande, a posição era ridícula. Nós fomos o último a comprar. Essa firma era a Doce Nave, uma firma importantíssima que transportava minérios para a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce começou a achar que é vamos pensar só em minérios, e vamos largar todas as outras operações paralelas e abrir o capital dessa firma com encomendas em estaleiros de oito, dez ou doze navios para ser pago. Os estaleiros faliram e desapareceu seiscentos ou setecentos milhões de dólares desapareceu da companhia e a companhia não tinha, ficou numa situação total de insolvência. Até que, então, todo mundo devagarinho, ela foi ruindo devagarinho, e todo mundo foi liquidando, e nós fomos o último a comprar. e quando a empresa inteira valia 15 milhões de reais. Então, nós compramos aí, já pusemos 5 milhões de reais, chamamos uma subscrição para ela poder pagar a conta de luz ou pagar o salário fornecedor o dinheiro para poder abrir todo dia. E aquilo foi correndo. Tivemos a sorte de ter um executivo fabuloso que nunca tinha trabalhado como executivo, que era uma, ele tinha uma gestora e vendeu todas as ações da gestora, sobrou as ações que ele tinha da Login, que não valia nada, ele falou, olha, é a única coisa que eu tenho, eu posso trabalhar lá, eu falei, vai lá e põe a firma em dia. Ele tocou, foi muito bem apoiado naquele tempo pelo BNDES e começou a desembaralhar as coisas, o primeiro assunto hoje é o que é a Hidrovias do Brasil. A Hidrovias foi criada para comprar uma linha do Rio Amazonas que levava minério do Belém até Manaus. Esse é um contrato de 20 anos, são dois navios e uma esteira rolante. Um está pegando, outro está entregando, está vindo, voltando, faz isso 20 anos, a depreciação do navio está toda combinada, o juro está sendo pago e isso vendeu por 700 milhões de reais, 700 milhões de alguma coisa, que eu já não me lembro. E com isso foi pago alguns empréstimos que tinham risco de ser executados. Os outros empréstimos foram levando para a barriga, devagarinho, aqui e aqui, a companhia de seguro pagou 50 ou 60 milhões de dólares dos total de 500 que foi perdido nos estaleiros e nós chamamos aí uma terceira subscrição, uma quarta subscrição e com isso a firma devagarinho foi andando, andando até o ponto que ela hoje tem 30% do mercado de cabotagem na costa brasileira. Agora explodiu os preços de transporte de contêiner, um contêiner que pagava o ano passado mil dólares para transportar, hoje por 15 mil dólares o pessoal não aceita transportar o mesmo contêiner de qualquer lugar do Brasil para ir embora. O pessoal que exporta café não tem conseguido espaço em contêiner, eles pedem seis meses, oito meses para poder conseguir transportar. então houve uma melhora, os preços de navio multiplicaram por quatro ou cinco e os estaleiros do mundo não entregam o navio, não aceitam encomenda para os próximos dois anos. Com isso despertou interesse desses grupos internacionais e copais passam aqui no Brasil e apareceu essa oferta que nós e é o seguinte na minha visão quando alguém quer comprar eu vendo e quando alguém quer vender eu compro. É um bom princípio para sair negócio, né? Porque senão não tem jeito. Quando você quer vender e o cara não quer comprar você está morto. então o cara quer comprar e você ainda recusa a oferta. A oferta é boa? Não sei. Parece que é boa mas e se o mundo mudar daqui para lá de lá para cá? Então vende porque você sabe o que você precisa saber é o seguinte tem lugar tem coisa mais barata do que o que você está vendendo? Tem. Então eu vou pegar o dinheiro e vou comprar outra coisa. A vida na bolsa é uma troca você vende uma para comprar outra. Agora se você está vendendo muito barato você vai comprar caras? Não. É o inverso. Você vendeu no preço justo e tem coisa barata até então vamos comprar o barato. Esse ponto é engraçado. Pode falar Breda, pode falar. Não, é que tem um negócio que demorou para eu pegar isso mas ao longo do tempo você vai vendo com o Luiz Alves que ele joga muito com o tempo. que tem um pouco aí com o que o Pedro falou sobre a carteira teórica de metade Cielo metade Magazine. Luiz Alves vai dando tempo para as coisas acontecerem. Então assim a companhia a login 2015 2016 em algum momento ali flertou com a possibilidade de recuperação judicial. Pensou talvez seja o caminho tem que ver aqui não tinha dinheiro mesmo. Não, vamos lá conversa renegocia pede mais prazo com fornecedor tem que pedir prazo olha pedimos tudo que precisava precisa de 21 milhões para o mês seguinte não, vamos chamar chama capital chama 22 vai vai indo vai dando tempo troca um executivo vai é meio aquele negócio se não morre o que não mata engorda então você vai mantendo ali vivo e óbvio vai apoiando gente boa executivo aí vem lá a Falcone puta a Falcone achou quase 50 milhões de reais de EBIT ali dentro olha só que coisa como é que pode então vai vai indo vai jogando com o tempo chega uma hora tudo aquilo que estava jogando contra você começa a dar uma virada o PIB dá uma melhorada a carga aparece então isso é um negócio muito bom pra quem investe em empresa saber é óbvio que tem coisas que dão errado óbvio mas ser apoiando as companhias com pessoas certas e tal uma hora chove um pouco na sua horta também o tempo também joga um pouco a favor e o Luiz joga muito a favor contra o tempo um ponto uma ação que está na carteira do Poland há muito tempo e faz ficou sei lá 12 anos aí meio parada de repente resolveu andar pra cacete essa Celeste estão jogando com o tempo barato tem problemas dá pra ficar mais eficiente mas está lá está comendo o retorno seu de repente o negócio começa aí sai de 16 vai pra 60 assim em 6 meses e meio que paga a conta da demora dava pra fazer coisa melhor? dava mas não sabe você não sabe você vai jogando com o tempo isso é interessante o tempo é assim uma história interessante na Scopus a gente a gente viveu um período difícil aí de 2013 a 2016 e eu acho que a gente teve aí um drawdown de sei lá quase 70% nesses 3 anos foi um período muito difícil pra Scopus e a gente tenta tirar algumas lições daí uma das responsáveis por essa queda acho que a gente perdeu muito dinheiro numa companhia chamada Contax a gente aprendeu ali a lição que a gente tirou pelo menos pra mim foi não estar muito concentrado numa ação com pouca liquidez aí vai muito daquilo que o Luiz Alves falou quando você quer vender e não tem comprador é quase que um massacre mesmo e eu sei que depois o tempo recupera o fundo se recuperou a gente já tá aí depois a gente conseguiu fazer novas máximas e tal mas com relação ao Alasca vocês estão vivendo aí um período basicamente aquilo que a Scopus viveu lá atrás e que eu acho que é uma sina de quase todas as gestoras que pelo menos a gente conhece uma época que as coisas começam a não funcionar ou alguns investimentos não vão de acordo com aquilo que a gente espera mas a gente sempre tem que tirar uma lição disso e dessa história toda que vocês estão passando o Breda o que vocês tiraram de lição o que vocês aprenderam daí a gente teve um monte de lições então dá pra falar desde distribuição funding até a própria gestão do fundo e como encaixar fundo com o passivo com o investidor também é importante duas pessoas diferentes investindo numa mesma ação tem retornos diferentes se elas tem comportamentos diferentes isso vale pra um fundo também a gente tem duas famílias de fundos aqui a que nos deixou mais conhecido é o fundo o Alaska Black BDR que tem ações tem juros tem dólar pode já ter BDR no passado hoje não tem que é a menor família tem dois tem dois bilhões ali e tem a família Long Only que é Long Only é só ações puros sem ativos sem abacagem sem nenhuma outra classe de ativos ali tem mais ou menos 12 tem 12 bi ali mais ou menos o que a gente aprendeu bastante com essa história o Alaska Black BDR ela está naquela ele está naquela categoria de fundo que quando você vai muito bem você é louco quando você vai muito mal você é burro então você nunca é muito bem visto como um cara sereno adequado que não tem os ânimos exaltados porque ou você ganha muito ou você perde muito porque toma muito risco no caso da perda a lição nossa foi como combinar os ativos a gente usava muito futuros e futuro ele é assimétrico apesar de ele ser mais barato quando você erra você vai errando até você sair então se você combina mais de uma classe de ativos em tamanho grande e a gente sempre fez isso e foi muito bem de 2015 até janeiro de 2020 quando você tem não tem problema cair não tem problema mercado ir contra você sempre foi isso que acontece agora naquela magnitude de março de 2020 foi novo para a gente aquilo foi novo porque você teve 50% de bolsa de queda mais ou menos duas semanas 40% no câmbio e no juros 200 vezes não é tão fácil você fazer gerenciamento de risco com várias classes de ativos num movimento tão drástico a gente quer passar de novo por um negócio desse de jeito nenhum então pode acontecer de novo pode mas se acontecer de novo do jeito que a gente combina os ativos a gente não sofre o quanto a gente sofreu o que a gente está fazendo de diferente se for combinar os mesmos ativos usar mais opções opção você vai gastar mais dinheiro ao longo do tempo se só ficar fazendo isso não é o caso mas se você ficar sempre carregando opção comprada custa caro mas ao passo ao contrário disso o outro lado da moeda é que se você errar feio se vier muito contra você com opção você perde menos é só o prêmio que você colocou então o que a gente tira de lição são duas coisas da porta para fora o BDR antes a gente tinha um discurso meio duro contra ele tanto que eu tinha no twitter lá fixado no meu perfil é não invista eu deixava fixado mesmo assim as pessoas investem não adianta avisar não adianta então a ideia é ficar mais duro ainda da porta para fora que é o que a gente tem feito mostrado mais a estratégia long only previdenciária que tem menos chance embora não zere tem menos chance da pessoa se enrolar do outro lado e da porta para dentro combinar os ativos de forma melhor usando mais opções quando você quiser ficar com muito risco mas dá para tirar muita lição dá para fazer um dia inteiro de lições aqui é o que eu acho que acontece nisso isso tem um nome chique para esse negócio aí no mercado mas é assim tem a história do Alasca se você pegar a cota do Alasca desde que começou até hoje é um retorno excepcional mas para alguns investidores é um retorno negativo e para alguns uma perda permanente que foram os que compraram e já saíram se o Poland nunca foi um fundo aberto a história do Luiz desde que ele operava fora do Poland mas se desde o começo o Poland tivesse aberto como o Alasca teve ou como o Scopus teve o retorno dos acionistas ao longo dos anos não teria sido o retorno que o Luiz teve pelo comportamento dessas pessoas isso é inevitável qualquer qualquer mesmo os fundos por exemplo gestores famosos Peter Lynch provavelmente um dos gestores mais famosos na época que gestão ativa ainda tinha algum apelo o retorno do fundo do Peter Lynch Magellan é muito maior do que o retorno dos acionistas dos cotistas do Magellan que sempre colocavam muito dinheiro depois de períodos bons e sempre sacavam dinheiro depois de períodos ruins então e é muito difícil você conciliar um fundo que dê retorno superior sem se sujeitar a momentos ruins porque se você não se sujeitar a momentos ruins você não vai ter momentos bons ao invés de plantar batata você vai arrendar a terra e aí você vai ter um retornozinho bem chechelento mas nunca vai ter um momento ruim não, isso é inevitável não tem solução é um problema sem solução é muito bom para alguns que vão conseguir se comportar de uma forma contrária da maioria mas é pequena e não cheguei na solução ainda acho que não tem então está posto a oportunidade para as pessoas tem quem vai se enrolar e tem quem vai tirar muito proveito da situação a gente tem alguns CPFs que operam direitinho e geralmente os cotistas que fazem direitinho ele faz com recorrência sempre sempre faz uma aplicaçãozinha de tempo em tempo porque não dá para acertar ah, eu vou aplicar agora porque esse mês caiu então nem isso dá para fazer aplicar após quedas não é materialmente melhor do que fazer sempre então fazer sempre com parcimônia é a melhor coisa que você pode fazer mesmo e a maioria das pessoas ainda tratam eu sei que o nome é isso está lá no botãozinho no home broker ele vê o fundo como aplicação tudo bem é uma aplicação mas você não vê ninguém que fala eu apliquei em uma terra no Mato Grosso apliquei em tritalqueiras de terra no Mato Grosso não, peraí eu investi já tem uma semântica aí já muda um pouco o comportamento da pessoa aplicação aquele negocinho que é um pool de dinheiro que vai um pouquinho para frente todo mês na hora que você compra um ativo o bicho é outro ativo gerador de caixa o valor dele muda o sabor do mercado que realmente se for um bom ativo tiver geração de caixa você vai compoundiando isso você vai compondo isso ao longo do tempo pode ser muito bom mas a variação do preço no curto prazo é muito mais importante para explicar o retorno do que o compound da geração de caixa mas aí é super hiper sofisticado esse assunto para a massa então vai o tempo mesmo selecionando separando o joio do trigo e eu não sei se algum dia aí depois a hora que a inversa estiver gigantesca dando curso tendo faculdade de valor eu acho sei lá se a gente muda um pouco isso mas vai ser um trabalheiro uma trabalheira por isso que estamos aqui é eu acho que nesse ponto o mercado ainda tem que passar por uma educação o investidor ainda ele 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 ainda ele tenta se enganar para buscar fundos que estão subindo mais ele se desenquadra ele entra num perfil de risco que não é o dele só para aplicar naquele fundo que está subindo mais enfim eu acho que ainda tem uma uma série de conflitos de interesse na hora de indicação de fundos por plataformas enfim eu acho que o Brasil ainda tem um caminho longo a percorrer né na na parte de educação financeira principalmente para o próprio investidor se conhecer ele acaba tendo por ganância e por vontade de ganhar mais e por vontade de ganhar rápido se enquadrando e se colocando em perfis de investidor que não são dele né aplica aplica muito dinheiro num fundo muito volátil e não aguenta a volatilidade né eu acho que ainda temos aí um caminho longo a percorrer a inversa e a ING vai fazer esse papel aliás aproveitar para fazer um merchan tem aqui não sei em que lado aqui em algum lugar um QR Code né você pode apontar o seu celular para a tela e assinar a INV por R$19,90 esse é um preço promocional de lançamento a gente também tem uma uma pegada de levar esse esse ensinamento para as pessoas e por isso a gente cria uma plataforma com esse preço você tem aí acesso a recomendações de carteira de ações fundos de investimento carteira de dividendos criptomoedas tem cursos do básico ao avançado tem série de entretenimento ainda tem essas lives aqui que podem agregar muito e para você a gente preparou uma 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 promoção especial aqui para o pessoal que está assistindo a live se você assinar agora você leva o plano anual por R$179,10 você paga nove meses ao invés de pagar 12 é só usar o cupom exclusivo no campo de preenchimento da compra eu não sou muito bom de mexer nessas coisas tinha que chamar o Inácio aqui que é o nosso apresentador uma coisa que você falou Marcelo agora comportamento das pessoas e um pouco amarra com o que o Luiz falou esse negócio da operação da login que é um pouco similar com o que teve da Congas com a Cozã é óbvio que é um negócio muito grande então você analisa muito mais pensa muito mais tal mas normalmente o Luiz fala assim a gente nunca perde um negócio sempre fecha se o pessoal quer comprar a gente vende pro pessoal se o pessoal quer vender a gente compra deles você pode até não saber muito bem o que você está fazendo mas faz porque na média as pessoas perdem dinheiro então na média as pessoas compram caro e na média as pessoas vendem barato então se você fizer o contrário da média você vai ganhando você nem sabe muito por que mas dá certo a massa perde então faz o contrário da massa que você ganha e realmente observando o Luiz que tem duas formas de você aprender você ficar perguntando pras pessoas e o professor fica te ensinando ou você observa eu acho que os caras que realmente tem o que ensinar ensina pelo exemplo e você observa e as melhores compras que o Luiz Alves fez e as melhores vendas que o Luiz Alves fez ele reagiu ele não foi atrás batem na porta basta você dar o fechado então começa todo mundo querer comprar bolsa apavorado quer bolsa bolsa o que o Luiz Alves vai fazer ele vai vender as pessoas querem bolsa eu dou bolsa para eles não tem problema quando ninguém quer vai comprar foi assim que a gente conseguiu um dos maiores clientes nosso final de 2016 começo de 2017 apareceu um fundo soberano para conversar com a gente queria entender um pouco a casa a gente não tinha a menor condição de receber a porte de nenhum investidor estrangeiro não tinha nem de perto os controles e tecnologia vamos falar assim que a gente tem hoje mas esse cara bateu aqui na porta porque eles eram acionistas muito grandes de muitas empresas no Brasil e no final de 2015 os managers os gestores deles recomendaram vender Brasil zerar ou vender o máximo porque iria virar Venezuela ou sei lá o que e beleza fizeram de acordo um ano depois esses mesmos investidores eles foram ver o que aconteceu com a participação acionária deles em várias companhias listadas é muito fácil você pega a lista de acionista antes a lista de acionista depois e você vê o que aconteceu com aquele seu bloco de ação que você vendeu e apareceu muito a lasca aí esses caras europeus falaram peraí a gente vendeu x% dessa companhia x dessa x dessa foi tudo para o mesmo cara quem são esses caras aí vieram para cá isso virou um cliente importante nosso na verdade você vê que do outro lado o Luiz Alves estava apenas reagindo todo mundo quer vender tudo bem eu compro todo mundo quer comprar tudo bem eu vendo ou seja sempre fazendo o contrário da massa te dá um compound muito interessante essa é a crueldade do mercado acionário a hora que você está concordando com todo mundo cuidado que é muito provável que você esteja errado falar nessa história de ser estimulado e até ter a sensação de que você foi enganado que alguma coisa deu errado uma vez o Luiz me contou uma história acho que era de uma ação era Ford eu não sei qual era a ação que todo mundo queria vender aí veio uma crise no meio o cara fizeram uma oferta para cima e apareceu mais vendedores como é que é essa história como é que foi essa história por exemplo tudo parecia ela era da KM se eu não me engano tenho quase certeza que a KM era dona e a KM quando vendeu a parte de minério ela sobrou com essa essa siderúrgica que ficou era muito pequenininha no justo final foi parar na Gerdau foi parar no aço Vilares quem comprou foi a Vilares depois da Vilares não sei quem ficou mas e tinha problema de card ninguém podia comprar não podia comprar Belga Mineira não podia comprar Gerdau e o Vilares podia porque ele tinha só aço especial aço longo ele não tinha nada mas essa a crise era tal que o a firma os diretores é que ligaram pra 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 mim pra querer vender eles falaram eu quero que o senhor saiba primeiro que a firma tá muito ruim não tem condição de então o senhor tem que saber que tá comprando uma coisa que pode explodir eu falei perfeitamente então tá tá ótimo tá fechado nesse preço e esse preço a era 20% da companhia que era do grupo de diretores eles queriam sair e a KM tava tentando vender o controle acionário pra alguém na KM nesse período você comprou os dois o que o BNDES mandou ali eu pago o BNDES interferia pra resolver falava eu financio pra você essa compra se a gente resolve esse assunto então eu tinha comprado na quinta-feira e a leilão na terça seguinte e nesse leilão o número era nove reais e eles venderam por quarenta e poucos reais o controle acionário e que iam comprar cem por cento as ações de todo o mundo já tinha a lei foi anunciado entre a quinta e a terça não é isso? entre a quinta e a terça na sexta-feira Tom Bistona no jornal Grupo Vilares adquire o Açan Anguera por quarenta e cinco reais sendo vinte e dois pagos à vista e vinte e três pagos em cinco anos com GPM mais não sei o que eu falei que judiação perdi o negócio por causa de um dia dois dias mas o leilão foi na terça-feira e eu comprei vinte ou trinta por cento a mais nos nove reais porque houve interferência de vendedores então o assunto está em desuso o pessoal não lê que vai daqui a dez dias vinte dias vão pagar o cheque de vinte quatro e o resto vai pagar em cinco anos com o pessoal não lê não quer saber e efetivamente eu comprei e semanas depois recebi já o triplo ou o dobro do que eu tinha gasto e fiquei recebendo durante anos o do Vilares que eu ia pessoalmente buscar lá todo todo seis meses eu ia lá eles punham um carimbinho num papel mas essa história eu me lembrei eu não lembrava muito bem mas eu lembrei essa história porque esse fato que o Bredo disse que você foi alguém ligou pra você não é que você ligou lá eu quero comprar não o diretor o grupo de diretores que quando eles viram que não tinha mais solução e não estava conseguindo vender entre eles venderem e o BNDES resolveu dar um apoio vai saber o que aconteceu e aí você é quase sempre assim melhor do que isso aí o era uma firma que era do era do Rothschild na na Europa mexia com aços especialíssimos aqui em frente ao Golf Club de Santo Amaro esqueci o nome da empresa era a capital aberto lançamentos do ano 70 que toda a firma brasileira entrou na bolsa em 70 toda e aí ficaram mal lançadas não valiam nada também os diretores queriam liquidar porque mas isso foi 10 mil dólares então eu comprei a posição da diretoria por 10 mil dólares eles falaram não porque o Rothschild tirou entregou para nós e tirou a garantia nos bancos e nós não tem jeito amanhã vou pedir concordar mas não tem solução não tem ele parou de pagar o prejuízo aqui então o senhor também está informado que isso aí é uma bomba um ano depois este mesmo diretor comprou de mim por 550 mil dólares as mesmas ações o Rothschild resolveu bancar de volta a companhia e fez um leverage buyout para todos os diretores financiou pagou tudo que devia aqui nos bancos e assim foi assim vai e tem isso aconteceu várias e várias e várias vezes mas isso é bom quando você olha um ambiente genérico né Luiz eu acho que o Aço Vilares o gigante que era dona do elevadores de várias siderúrgicas o Aço Vilares tinha comprado uma prensa para calota calota de energia atômica não existia nenhuma no mundo só a de Pindamonhangaba nunca fez nenhuma calota para nenhuma usina atômica custou um bilhão de dólares financiado pelo BNDES aqui e nunca funcionou e esta firma anos depois de ter comprado disso ou meses depois valia na bolsa um milhão de dólares e aí ela foi picada vende uma coisa vende outra paga uma dívida paga outra dívida e acabou e acabou o grupo vilares que era o grupo do milagre brasileiro que o governo queria a substituição da importação que todas as indústrias brasileiras tenham crédito infinito para fazer o que quisesse então esse é o Brasil e essas oportunidades estão aí se você pega uma ou duas dá para acertar a vida mas acho que olhando genericamente em épocas que tem muito fechamento de capital é justamente as épocas que todo mundo está entregando as companhias para os donos e épocas de IPO é exatamente o contrário quando as pessoas acham que elas vão comprar dos donos e fazer um grande negócio indo atrás dos donos eu acho que hoje o que aconteceu é que muito banco foi atrás atrás da empresa para dizer assim eu quero te comprar eu quero fazer um IPO aí eu falo eu não quero mas eu quero eu quero e aí o cara fala um preço e o preço sai no preço que o vendedor que não queria vender ou seja eu só vendo porque é ofensivo não vender uma regra geral que pode ser regra geral mas mais ou menos acaba funcionando essa de você ser reativo e ter paciência quer dizer os caras batem realmente na sua porta colocar dinheiro no login quando ela estava lá bambeando das pernas lá a dois, três reais ou sei lá quanto que era mais ou menos a companhia pediu para pôr dinheiro você estava reagindo você vai lá e põe e então aí é quando o mercado você está reagindo agora essa regra geral de acompanhar o dono é interessante quando você vê lá o aumento de capital lá atrás na Suzano acho que teve teve debênture conversível na Suzano também não foi só então você tinha que pôr ou você põe você tinha que pôr a companhia precisava né a debênture também na Gerdau começo desse ciclo aqui começo de 2016 os donos colocaram também na Rumo você via lá a Cozão Rubens Rometo colocando pra caramba comprando direito de subscrição então você acompanha os donos das companhias na compra e na venda na venda é importante também acompanhar é um norte interessante também bateu o olho pra quem que é a minha contraparte nessa história é o dono da companhia pô por que que eu tô certo e o dono tá errado essa história essa história eu entendo bem porque nessa época a gente era sócio em comum né a gente tanto a Scopus quanto o Luiz tinha uma posição isso foi até antes do Alasca né a gente tinha uma posição grande foi no meio a posição é bem antiga a operação a operação távamos juntos a gente tinha uma posição grande de Congas exato eu tava no conselho eleito pelo Luiz Alves era uma empresa muito bem tocada tinha lá o Luiz Henrique que era o CEO da Congas que hoje é o CEO da Cozã que é um cara muito bom né foi por isso que ele subiu tanto assim ele regresseu no grupo e sempre tinha né essa conversa vai comprar vai vender vai isso vai aquilo e todo mundo só lembrando né o Luiz tava na Congas antes da própria Cozã na época da Shell então ele tava antes então não é que ele comprou ele já tinha antes muito antes toda essa história e aí em determinado momento né a Congas acelerou os dividendos dela a gente sabia que ela tava segurando um tempo ela acelerou o pagamento de dividendos porque a própria Cozã precisava lá em cima lá na Hold fazer um aumento de capital na Rumo né então vinha as Holds 40% de dividend yield não deu? perto disso foi mais acelerado exato e aí 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 a a a a a a a a a da 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 congás ligou e agora o que 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 vocês vão fazer com esse dividendo o que que o Luiz Alves vai fazer com esse dividendo tá feliz com o dividendo tal aí eu falei assim olha acho que vocês vão ficar surpresos com o que ele vai fazer com o dividendo e eles não imaginavam e aí como teve uma subscrição muito grande lá na Rumo que era de cima toda essa cadeia que veio ao aumento de capital o Luiz Alves comprou os recibos e participou da subscrição ou seja ele fez exatamente o que o próprio Rubens Omento fez ele pegou o dividendo e comprou junto no mesmo preço no preço que o dono comprou então assim é uma e quem tinha o direito de participar na subscrição optou por não fazer a subscrição naquela época teve teve gente que rasgou muito dinheiro ali era dois reais mais ou menos era R-Log né que era a holding da Rumo era a R-Log exato isso e era o investimento ali era da ordem de por volta de dois reais a prestação e foi incorporada aí a vinte e três dez vezes então essas coisas dez vezes acontecem o problema é que esse dez vezes é bonito quando a gente fala né mas isso dura sei lá cinco anos, seis anos e no meio do caminho tem umas quedas de vinte, trinta por cento que a pessoa física entrega né não, não a posição do Luiz era de Cozano era tinha mais de dez de Congás tinha mais de dez anos sim, sim de Congás desde o início do Poland já tinha em 2003 então isso tudo da Congás ou seja, R-Log aumenta de capital em 2016 então já estava um dividendo represado há um tempo e se eu olhar de 2003 até hoje olha essa história toda meio que a Congás do Luiz Alves como ele falou tudo você vai trocando recebe dividendo e troca por uma outra coisa isso mal bem né Luiz virou rumo aí né nas carteiras é a rumo de hoje é a Congás de 2003 ou seja, a história meio que vai se reciclando e é isso que faz ter o efeito de composição né o compound da história é isso daí trocar um negócio por outro tem uma pergunta aqui do Daniel Rocha ele pergunta pro Luiz Luiz, como é que a gente consegue no meio de tantas ações né diferenciar o barato do ruim na hora de escolher você não consegue você tem que entrar primeiro primeiro você compra um bocadinho pronto começa a visitar a empresa vai lá fala vai falar com o RI primeiro depois conhece o diretor e você vai sentindo uma hora você fala ele vê a gente séria a ideia é boa eles estão querendo ir pra frente ou não errei vende vende de volta nós na na Magazine Luiza nós íamos lá várias vezes e eles falavam o que iam fazer aí a próxima os próximos três meses que passavam a gente cobrava tudo que ele falou o que ia fazer tinha feito e melhor então nós vimos que o plano existia e a ideia era boa e a capacidade de execução da ideia existia porque às vezes a firma é boa mas o mercado não ajuda se o mercado de varejo não estivesse melhorando a Magazine Luiza não ia conseguir andar é que o varejo começou a andar e ela captou o varejo de outros e foi o sucesso dela entrando pra digitalização mas isso a gente acompanhou junto com a gente toda vez que a gente ia lá tinha um americano que eu não sei o nome da empresa grandíssima monstruosa que deve ter gasto em viagem uns 100 200 mil dólares se ele tivesse imposto 200 mil dólares na Magazine Luiza ele teria 200 milhões de dólares porque multiplicou por mil mas ele não sempre punha defeito quer analisar quer ver quer não ver é uma árvore essa empresa não sei qual o nome dela o símbolo é uma árvore um carvalho uma coisa assim eu não vou falar não depois eu falo caralho o cara conseguiu perder o cara conseguiu perder 200 mil dólares da Magazine Luiza em 2015 é brincadeira né toda vez ele tava na interna e com uma linha dele é daqueles que vinha passava o dia e pegava avião de volta seguramente eles não tem isso não tem isso até ser físico tá valendo Pedro você lê Luiz Diário Oficial ainda online dá pra ver não tem mais agora é eletrônico já não interessa não não tem mais leitura e infelizmente a gente vai ficando velho não tem mais aquele ânimo que tinha mas ainda dá é dos poucos negócios que a idade não não impede se você tem boa boa saúde dá pra com 80 90 anos ainda ganhar dinheiro na bolsa o waterbuff não sei quantos anos tem mas deve ter um 95 94 e tá indo muito bem é só a cabeça não pegar um Alzheimer que tá bom Marcelo o Luiz ele faz isso de forma automática mas eu já dei uma catalogada então eu posso responder bonitinho aí o que o Luiz faz pra saber se é se é barato né ao invés de ser ruim primeira coisa que ele faz ele solta aqui os perdigueiros né os analistas eu todo mundo primeira coisa que ele faz descobre pra ver se a firma existe parece bobagem né mas a primeira é ver se existe né tá ali o que é isso aí é uma fábrica onde fica essa fábrica aí você fala ah qual que é o tamanho grande é limpa em ordem ah tá porque as pessoas não sabem ainda mas tem às vezes lista a empresa na bolsa que não existe isso acontece primeira coisa vê se a firma existe segunda você começa a conversar com as pessoas vai lá conversar com o pessoal vai ver vamos lá ver conversa com o dono com o presidente e tal aí ele quer saber o pessoal lá é em ordem porra você descobrir se as pessoas são em ordem quer dizer não é ladrão é competente é do ramo aí é em ordem beleza aí depois ele quer saber que já é um pouco uma derivada disso o pessoal lá é bom de serviço ou seja no setor onde a companhia tá é competente é melhor que os outros é top quer dizer presta um serviço bom melhor que os outros vende produto melhor que os outros é mais barato e aí a quarta coisa que é o que o pessoal já sai correndo pra fazer sem fazer os outros três é ver se tá baratinho aí se não tão pagando muito caro né é e não é muito difícil você vê como é que tá quantas vezes lucro paga dividendo como é que tá um pouco múltiplo se você descobriu se afirma existe se as pessoas são em ordem se são bons de serviço e se tá barato pô a chance de dar certo aumenta muito não é 100% de chance mas aumenta muito não é muito mais do que isso é só que parece é simples é um pouco difícil que você tem que ir lá acompanhar pegar o carro vai lá conversa vê checa vê liga pra um amigo que conhece a empresa mais que você colhe uma informação é só isso ô Luiz se eu falei certo ou eu falei errada não sou certíssimo é muito fácil saber tudo isso é ou muito fácil ou muito complicado demais eu acho que é muito tão fácil eu tem gente que você sabe que você vai pôr o dinheiro que vai sumir o dinheiro no dia que você comprou mas também dá pra ganhar dinheiro desses também porque é tão barato é tão barato que ele vai precisar fazer uma fusão uma incorporação ele vai precisar comprar de você então também pode vale o risco de acontecer tá certo vai além de receber aquela dica no whatsapp é mas sempre teve essa versão de dicas né Luiz sempre teve o cara que dá dicas que gosta de ouvir somente ouvindo dicas essas coisas a LL você falou da Rumo eu por acaso por acaso eu tinha uma visita marcada eu saí da da Congás que ia pagar o dividendo e tudo e já tinha uma visita marcada num fundo quando eu cheguei lá o cara me falou olha a maior posição nossa é a LL que era o que ia virar rumo a LL tinha tentado chamar uma subscrição a 40 reais e nada foi cancelado foi devolvido o dinheiro porque não fechou aí mas só que ninguém sabia que a próxima subscrição ia ser a 2,75 papel da bolsa falido era 40 35 40 tentou por 20 e pouco e aí era 2 e pouco e eu saí de lá peguei o telefone pro preto eu falei se conhece alguém na LL que conhece o teu amigo que perdeu tudo que tem na LL eu falei então fala com ele pra saber se ele perdeu e era bom de serviço alguma coisa tinha ele falou olha a firma vai acontecer alguma coisa não tem jeito fica de olho e pode entrar então foi aí que eu garanti que ia comprar todos os direitos de subscrição eu comprei todos que ia coçar tinha os leilões na bolsa por falta de de alguém que comprasse porque não tinha solução a ele ele não tinha jeito ela foi dada de presente pelo garantia o garantia falou entrego não quero mais botar dinheiro nisso porque é uma bomba ele já tinha entregado a Argentina e aí vai lá entrega o Brasil também pro primeiro passante e por acaso a a a Cozante é um grupo a união da Crozante com a Shell foi uma coisa espetacular e apareceram executivos de primeiríssima ordem com o rigor de investimento de gasto de capital que a Shell tem pelo mundo inteiro afora então aquilo em meses eles aprendiam tudo que precisavam saber de qualquer coisa e o o da Shell opcionou muito a gente sabia o que fazer e sabe até hoje os executivos que são chaves hoje são executivos que vieram da Shell Luiz Henrique por exemplo todos todos são e o que eles gostaram muito esses executivos que eram muito bem preparados e gostaram muito é que antigamente eles tinham uma angústia que eles sabiam o que fazer mas qualquer coisa que fosse fazer na Shell demorava dez vezes mais do que qualquer coisa quando chegou esses executivos foram liberados de agir mais rapidamente porque falava diretamente com o dono que é o caso do Rubens a companhia ganhou as duas coisas a qualidade do processo e ao mesmo tempo a agilidade na decisão e eu lembro que no caso da LL com a COSAN a LL fez um contrato tão ruim mas tão ruim com a COSAN do negócio de Taker Pay dos navios negócio de algodão que no final eles deviam tanto para a COSAN que a COSAN praticamente comprou a LL pela dívida e subscreveu mais um pouquinho para ter o controle das ações de tanto que os contratos antigos da LL que era a operadora com a COSAN a Luz os vagões os trens para a LL a LL não tinha condições de pagar nenhuma dívida sobre quem estava usando a linha dela e acabou entregando quase que a companhia por essa dívida de um prestador de serviço de usuário de serviço dentro da linha dela Por isso que esse negócio quando fala de setor é difícil você partir da linha de escolher uma empresa pelo setor você vê esse exemplo entrou o pessoal da COSAN da Shell para tocar Ferrovia que estava sei lá quanto tempo com a LL e porque os caras entraram começou a melhorar todos os índices de eficiência ali dentro num setor novo ou seja competência de pessoas é um negócio muito mais importante para defender o sucesso mas tinha uma outra pessoa antes disso eles trouxeram o Júlio que era o cara da Vale o Júlio esse sim é bem tocado é antigamente ele briga com todos mas de uma categoria até hoje ele que dá as cartas exatamente não é que antigamente era cheio de a do grosso do sul sabe antigamente um monte de especialista um monte de especialista em powerpoint mas ninguém sabia tocar ferrovia o Júlio pelo contrário era uma figura nada mercadológica do ponto de vista de falar com o investidor mas ele sabia operar uma ferrovia que é o que faltava na LL era uma coisa assim lastimável a operação da ferrovia o RE era melhor que a ferrovia então eu acho que essa mudança e aí o impacto disso era era assim era imensurável acho que não dava para imaginar que era capaz de fazer uma revolução dentro de uma empresa do garantia que era um exemplo de boa gestão e que isso chegou um cara lá e fez uma gestão realmente uma boa gestão na operação da companhia olha veio um sujeito do Canadá para ensinar como que acelera a locomotiva é a mesma coisa que um acelerador de barco aquele manete de barco então você acelera o motor diesel que toca o gerador elétrico que toca o trem e qual é a primeira providência o sujeito é botar até o fim o acelerador e pronto então veio o homem do Canadá para ensinar todos os maquinistas da Rumo como que você puxa uma composição com economia de combustível em um mês de aula a economia para aquele ano foi 285 milhões de reais de diesel ao diesel da época hoje deve ser quase um bilhão aí o Lutz me perguntou isso é significante alguém perguntou mas isso é significante o Lutz falou Luiz quanto é o EBIT da Login eu falei 280 milhões então essa é a economia nossa é o EBIT da a firma que tem 30% do tráfico costeiro de containers no Brasil então para vocês imaginarem qual o significante é é uma coisa espetacular isso dá para fazer um gancho desse assunto com a tal que sempre perguntam qual é a próxima Ambev próxima Magalu qual é a próxima não tem próxima cada companhia tem um risco específico tão grande porque tem um CPF ali tem uma pessoa específica um momento específico uma cultura corporativa que é você pode até fazer uma certa analogia mais ou menos mas não tem próxima quando falam que olha falaram já no passado Nova Ambev Nova Ambev acho que era BR Foods que chegaram a falar a Nova Magalu sempre tem aí uma Nova Magalu nunca funcionou então é uma outra essa aí é como que é falando de caminhão corre que se lada Bina corre que se lada tem uma nova tal não tem pode ter alguma coisa é melhor mas nova tal é que todo mundo todo mundo acha que é possível uma vez que você teve um exemplo você vai ter outros exemplos daquilo e em alguns casos é um jogo de resta um só vai restar um ganhador tinham várias empresas no final sobra somente um ganhador e muitas vezes o próprio ganhador nem existiu quando o movimento começou eu por exemplo eu estava ao vivo assim no negócio da bolha de internet e o ano era 2000 então teve lá o bug do milênio e eu era operador no BBA e na época a ação mais todas as empresas de telecom no Brasil era uma loucura em Bratel e aí a ação que era assim estava na boca do povo era Plim Globo Cabo e aí tinha e aí tinha as ações de começaram as ações de internet explodindo nos Estados Unidos e aí qual que vai ser a próxima América Online e aí teve um cara aqui Fernando Espuelas que montou uma empresa aqui que seria a nova América Online aqui no Brasil na América Latina e ele teve essa conferência feita pela Goldman Sachs no hotel em Nova York e aí eu fui convidado porque eu operava lá nesse banco lá na Goldman e e aí na conferência tinha uma sala estiveram com a lugar a sala do lado o Fernando Espuelas entrou parecia o Mick Jagger entrando na sala todo mundo idolatrando aquele cara nunca tinha dado lucro aquelas coisas todas né e tinha uma outra salinha pequenininha lá que estava rolando lá um seminário de papel e celulose não tinha uma alma viva no seminário de papel e celulose só tinha no negócio de telecomunicação e aí quando eu saí no último dia eles fizeram um jantar num restaurante que chamava Le Cirque que é assim num lugar e eu falei e eu estava com a minha esposa eu olhei para ela e falei assim olha está tudo errado eu sou tipo um mexicano né porque quando brasileiro que vai nos Estados Unidos é aquela parte do México mais vai para baixo entendeu é tudo a mesma coisa e aí o mexicano no Le Cirque isso aqui não vai dar certo esse negócio esse negócio não vai dar certo e aí eu era o trader aí eu comecei a montar um monte de operação de 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 queda dessas ações né comprando puts baratíssima mas não é baratíssima comprando baratíssima puts com 5 era barato porque você comprava se caísse 50% você pagava quase nada e aí quando veio a queda a queda foi de 95% então praticamente foi o melhor ano que eu tive foi apostando no furo dessa bolha e foi nesse déjà vu de ver aquela euforia toda eu falei tem alguma coisa errada aqui né e foi nesse momento que eu falei agora a gente vai entrar numa crise e e eu preciso montar o fundo né e aí só que eu não imaginava que a crise ia ser tão grande começa a crise fura a bolha aí aí quebra a Argentina aí tem apagão aí tem lula era uma sequência infinita né de tragédias e tal e aí a gente conseguia comprar bolsa comprar as ações na bolsa como eu tava falando né empresa que ia pagar dividendo de 60 a 70% do valor dela dali a 2 3 meses e as pessoas entregando na oferta pública pro controlador né como é que isso é possível né mas assim por que que isso é possível como isso é possível eu falo assim olha uma da eu vou te dar uma pista o CDI era 35% ao ano é uma é uma é uma eu acho que é um é um vamos dizer assim tem cara que fala assim peraí pra que que eu vou me arriscar com qualquer coisa se eu posso aplicar no CDI a 35% ao ano né então e eu vi na época os juros americanos despencaram o FED despencou o juro de 5 pra 2 né agora a gente vive uma geração aí de pessoas que tem muita experiência que já estão no mercado há mais de 10 anos e que portanto há 10 anos trabalham com juros praticamente zero zero ou seja é o primeiro mundo de juros zero e eu não vi mas o Luiz Alves já trabalhou com juros de 20% ao ano nos Estados Unidos nos Estados Unidos né então nessa época eu acho que era fácil comprar coisa barata também certo só que você compra muito barato pra vender barato pra comprar outra coisa muito barata é uma é uma sequência de né e aí e essas coisas parecem assim de um extremo pra outro né é quase é inconcebível pra uma pessoa que vive hoje comprar empresas que pagam dividendo recorrente de 30% ao ano sendo que o Luiz provavelmente tinha vários exemplos disso né Luiz não há vários não foi o banco real que chegou a ter eu comprava no banco real as holdings eu pagava 2% do valor patrimonial e sabia que daqui a 6 meses no próximo dividendo tudo que eu gastei eu vou receber e assim eu comissionei 15 ou 20% do banco e ninguém queria é inacreditável isso isso é inacreditável inacreditável e fica é questão portanto de timing e acreditar que tá indo bem mas Luiz o que é mais inacreditável é esse tipo de coisa ou um dia alguém contar que você ainda vê empresa num IPO negociando a 100 vezes o faturamento isso vai existir sempre moleza é que é difícil de achar que é inacreditável 100 vezes vai ter sempre como tem hoje tá sempre aí né tá ali tá cheio hoje e é que é as ações que todo mundo quer é essas que querem o povo vezes o lucro 40 vezes o lucro o pessoal não caríssimo precisa valer 5 7 eu sou do PL4 PL3 é isso que eu gostava era uma delícia a gente tem isso numas blue chips da bolsa por incrível que pareça não é 3 mas 4 ou 5 tem mas é indissociável mas é indissociável a mesma eu acho a mesma mentalidade que provoca em alguns setores múltiplos de 30, 50, 100 vezes receita é a mesma psique que faz alguns setores estarem totalmente largados teve um grupo de estudantes que eu falei recentemente faz um mês e pouco que por acaso um deles era vizinho meu que queria juntar uns estudantes bom beleza vamos bater um papo fui tomar um café na padaria eles perguntaram assim pra mim brenda o que você acha de global finance eu falei assim desculpa o que quer dizer isso não investi em ativos fora do Brasil tal tudo bem hoje é fácil investir mas por que você está querendo dizer o que eu acho disso de fazer isso agora é de fazer isso agora mas quantos anos você tem ele tem 19 anos 20 e tal vocês trabalham na empresa na liga financeira ou a empresa júnior da faculdade deles então por que você está apertando isso porque lá todo mundo só investe fora que é para ter ativo fora do Brasil não aqui então eu chamo de global finance aí teve uma hora que fez uma outra pergunta e as empresas tech e tal estava no meio daqueles IPOs que teve aqui não estamos olhando nenhuma a gente estava com Petro, Vale Suzano, Clabin e tal ele falou sério eu falei sério porque falou não se não for tech a gente nem olha nem pode olhar os chefes que tem 22 anos de idade 23 anos de idade é o chefe não deixa nem olhar a gente olha ou o global finance ou o tech é mais ou menos a sensação de você se sentindo mexicano no restaurante não está certo não pode estar certo esse garoto está vendo isso investindo nesse quer dizer é a pior coisa a ser feito nada contra o garoto mas com certeza é a pior coisa a ser feita então não tem jeito não muda nunca então é a mesma psique que deixa a Suzano abandonada é a que deixa a outra empresa sem vez lucro porque ele quer aquilo e não quer o muito boring eu já imaginei eu já imaginei bolha e já imaginei pechincha mas eu nunca tinha imaginado bolha e pechincha ao mesmo tempo é é o que a gente vê tem a parte bolha da bolsa e a parte pechincha o que está começando a ficar um pouco interessante o Ibovespa porque a parte pechincha ela é ela é grande no Ibovespa a parte bolha ainda não entrou muito não na bolsa tem algumas algumas só mas eu estava vendo esses dias a TOTOS por exemplo a TOTOS eu conheço há bastante tempo se você colocar o gráfico da TOTOS ela sempre meio tem a vida dela normal de repente de uma hora para outra ela ficou 70 vezes lucro mas ele fez o certo ele fez um follow on esse é o certo muito bom você pode fazer o Luiz Alves na Magazine com a consulta eu subi bastante o Luiz Alves ele falou isso publicamente se vocês não fizerem uma oferta eu vou vir sapatear na mesa de vocês aqui no escritório a gente era acionista e obrigando pega esse dinheiro o mercado quer quer pega manda pega o cheque mas ainda fez pouco perto do que dá para fazer então você vê por que que passou sempre foi 20 vezes lucro a vida inteira e de repente virou 70 ah pegou a fila da moda entrou no tema é computação é tec sei lá o que está certo ele se eu fosse ele fazia mais pegar mais dinheiro do mercado é o que der mas eu acho que se você olhar eu acho que talvez numa visão de longo prazo ele está captando dinheiro barato e eventualmente ele vai investir esse dinheiro num momento bom porque em algum momento dentro do negócio dele vai sobrar oportunidade boa para ele para ele gastar esse dinheiro que ele captou agora você não pode querer captar dinheiro na época que tem um monte de oportunidade porque aí você também tem que pagar caro para poder captar dinheiro você acaba tendo não se beneficiando dos dois lados está ótimo então tudo não tem jeito a gente vai caminhando aqui para o final das pessoas Marcelo o que que a gente ficou falando aqui esse papo de amigo eu vi algumas perguntas uma eu fiz que era do Daniel aí deixa eu buscar alguma pergunta aqui queria escutar a opinião do Luiz sobre Cogna eu não sei se vocês querem falar no assunto dá para falar mas quer você falar Luiz posso falar um pouco não eu não posso falar não conheço as restrições você sabe restrição porque nós somos do conselho então eu não sei o que que esse pode falar o que não pode falar ou o que seja não que eu saiba alguma coisa não dá para falar motivação original ou qual que é a história que está se desenvolvendo a história vai demorar ainda uns 4, 5 anos mas é uma empresa que esteve num setor que foi turbinado pelo governo Fies deu condição de pagamento para quem não deveria ter condição de pagamento então naquele momento se eu não me engano ali por volta de 2015 2016 a então Croton era uma das ações mais modas do mercado acho que quase todo fundo que eu olhava tinha uma posição de Croton eu já conhecia já o pessoal da Croton desde 2011 eu vi lá pequenininho desde a quando a antiga Croton comprou a IUNI veio galindo alguns executivos a nossa sócia a Angela Freitas é do ramo né trabalhou na Imbi Morumbi o pai dela criou o primeiro curso de turismo no Brasil foi uma dos investidores iniciais da Anhanguera depois fez fusão com a Croton então a gente observou esse setor de educação listado em bolsa de fora quando começou a sair o Fies o Fies começou a ser retirado das empresas a gente começou a ver que olha agora acho que vai ficar interessante porque o Fies turbina o resultado de longo prazo ou de curto prazo mas pode atrapalhar o resultado de longo prazo porque o Fies tornava rentável várias empresas que não eram para ser rentáveis não eram nem para existir então existia uma bonança de curto prazo que iria virar uma hiper competição de longo prazo levando as margens lá para baixo porque tem um monte de competidor que não era nem para sequer existir quando tirou o Fies agora vai começar os ajustes do setor tira o Fies aí começa a boiar alguns corpos a gente começou a ler faculdade não listada praticamente quebrando começou a aparecer toda a parte ruim do setor no caso da Cogna o que eles começaram a fazer não dá para eu simplesmente mandar o aluno que não tem como pagar embora então começaram a financiar o aluno financiamento próprio só que esse aluno vai dar uma inadimplência enorme ele não tem condição de pagar então a empresa começa a ter um monte de provisão e recebíveis que nunca recebe quando mais ou menos final de 2019 comecei em 2020 a companhia já estava vendo uma melhora operacional tanto dela quanto do setor estava limpando um pouco a qualidade da base de alunos e veio uma pancada do covid quando você não está preparado ainda totalmente para virar o business veio uma pancada enorme o ensino presencial sofre assim como se fosse fazer um paralelo com o varejo físico e a inadimplência piora e sorte que a Cogna tinha feito um follow on a 11 reais por ação no começo de 2020 final de 2019 então encheu bem o caixa que estava estressado por conta da aquisição da Somos que é o Anglo PH e tal em 2020 não teve opção para a companhia a não ser ter que atacar com força cada um dos problemas que é base de aluno pagante renegociar contrato de campus estava mal dimensionado campus grande para uma base de alunos que não vinha tombar curso do presencial para o online e uma série de coisas que toda companhia tem que fazer quando passa por dificuldade enxugar quadro demitir rodar consultoria estratégica ficar mais eficiente e tal quando a gente chegou no final de 2020 e nesse período todo a Alaska montando posição como o Luiz fala você nunca sabe quando é que vai ser o fundo do poço ou quando é o exato momento você vai fazendo conta e vai estudando e vai vendo a companhia quando chegou no final de 2020 a gente viu que a companhia de fato estava fazendo tudo o que precisava ser feito reconhecer todas as provisões todos os contratos mal desenhados todos bem renegociados e vem de uma vez só no balanço uma chuva de sangue provisão que você reconhece baixa de ativo é aquele é o tal famoso banho de sangue mas que no nosso entender começou a deixar a companhia mais limpa para todo esse processo deles que eles mesmos estão desenhando e a gente vai acompanhando para ver se está andando conforme o planejado para todo esse processo que a ideia é que se desenvolva nos próximos anos que é você parar de ter matrícula de curso ruim já parou mas na hora que você para de ter matrícula de um curso não rentável você vai carregar ainda alunos por quatro anos porque eu não tenho mais matrícula mas o aluno sai do ano um para o dois o dois para o três até se formar então nos próximos quatro anos mais ou menos a gente espera que todos os cursos ou áreas não rentáveis vão diminuindo ao passo que o que é rentável vai crescendo e ocupando espaço que é o o EAD os cursos de medicina a parte de plataforma a parte de tecnologia qual que é o nosso trabalho é acompanhar para ver se tudo que foi planejado que a gente acha que faz sentido está sendo feito de acordo falando do passado olhando os últimos dois resultados trimestrais já mostra que está bem diferente do que foi 2020 e 2019 em capital de giro em margens e tal é o que dá para falar posição importante nossa que a gente acha que está implícito no preço da ação algo que não vai voltar mais a ser o que era no caso da Cielo é a mesma coisa então a Cielo caiu a gente não tem Cielo a Cielo tombou do 20 para 2 reais por exemplo porque o MDR mudou para baixo para caramba surgiu um baita de um novo concorrente Estônia a Magalu que antes usava Cielo passou para Estônia agora tem a Magalu pagamentos então surgiu um monte de concorrentes e a margem do setor tombou então faz sentido parece você ter mudado o valuation todo do negócio e na Cogna mudou estruturalmente as margens mudaram estruturalmente a base de alunos pagantes mudou estruturalmente acho que alunos não o Brasil continua formando mais ou menos tem a mesma quantidade de jovens margem alguém está vendo mensalidades nas faculdades desabarem não custo poderia estar subindo muito custo nas faculdades subindo mesma coisa custo igual a todo mundo então estruturalmente a única coisa que mudou de verdade que a gente achou que ia ser mais drástico e na verdade está voltando para trás era muito mais aluno querendo o ensino à distância e pouquíssimos o presencial então a companhia estava se adequando para isso mas a gente está sendo surpreendido com o contrário os alunos estão querendo voltar até a aula presencialmente mais do que a gente imaginava então a companhia vai ter que se adequando para esse esse normal aí que vai ser um não muito diferente do que era no passado talvez um pouquinho mais de online um pouquinho menos de presencial mas toda essa chacoalhada serviu para a empresa criar uma casca mais dura e ter que focar no que sabe fazer no que interessa margem rentabilidade e tal então acho que é o que dá para falar agora o que vai se desenvolver daqui para frente ninguém tem certeza ninguém sabe a gente tem as nossas opiniões e baseado nisso a gente tem a posição tá bom bom alguma consideração final Luiz não acho que falava de tudo que podia falar Brenda acho que o que fica acho que é uma grande lição que para mim eu vejo do Luiz Alves vejo do pessoal já mais velho e tal é o seguinte dá uma olhadinha na opinião geral das pessoas tenta observar o que o consenso está falando ou opinando e se identificar um certo padrão provavelmente o contrário disso é o que vai funcionar porque as opiniões acabam sendo expressadas e concretizadas nos preços então o preço se eu tiver uma opinião bacana com relação a um carro o carro não muda o seu estado físico por causa da minha opinião se todo mundo achar um carro bonito possivelmente o carro é bonito mesmo e ele continua sendo o que é agora a opinião das pessoas muda o estado da bolsa todo mundo começa a opinar sobre a bolsa a bolsa reage absorve aquela opinião e já muda o estado físico da bolsa então quando todo mundo começa a achar a bolsa muito cara ou perigosa ela cai de preço o suficiente para deixar de ser perigosa e deixar de ser cara então a opinião das pessoas influi na bolsa mapeia o que os outros estão falando e faz o contrário que tende a ser bom funcionou muito para o Luiz Alves Pedro e outra coisa acho que só uma coisa a ressaltar aqui é que não basta você ir com outra opinião você tem que estar certo é assim exatamente porque principalmente no caso de quedas não é porque caiu que vai dar certo e você pode comprar alguma coisa que caiu 80% quando ela cai 90% significa que caiu mais 50% de quem comprou 80% então não fica essa 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 questão de que não se caiu você tem que ir contra e tem que ir comprar o que o Luiz falou lá é assim as vezes a empresa existe os caras são bons são são ok razoáveis e o preço está bom em ordem e o preço está bom ótimo então você compra uma parte e observa e se você repetir isso algumas vezes entre acertos e erros você vai ganhar muito mais do que fazer exatamente o contrário que é agora vamos comprar essa 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 essas 10 porque essas 10 segundo a opinião de todos são as melhores aí provavelmente o efeito vai acontecer vai ser o contrário quando você ganhar você vai ganhar 20, 30, 40% mas quando você perder você vai perder 90% então não é que um caso vender uma ação que subiu muito significa que você vai estar bem ou comprar uma ação que caiu muito significa que você vai estar bem mas repetir esse processo com uma certa disciplina eu acho que é o segredo é muito mais caso a caso do que dizer que essa é a fórmula comprar uma ação que caiu muito significa que você vai dar certo não toda ação pode cair mais então você já pediu para me dar um palpite final a bolsa é cíclica e desde 60 ela respeitou as curvas de alta e de baixo nós estamos a 20% acima da linha de sustentação temos 80% de alta para encontrar na linha de cima do canal então quem acerta o ciclo acerta vive com os erros que você fez escolhendo o papel errado e tal porque a bolsa vai subir porque está no ciclo de alta e ponto nós estamos no ciclo de alta o que vai acontecer não tenho ideia qual é o start que vai dizer que a bolsa vai explodir não sei mas que ela vai explodir e continuo dizendo não é nenhum milagre nós vemos a bolsa entre 150 mil e 200 mil pontos em dólares nós vamos acontecer isso e eu por acaso escapei da covid e não morri então acho que não vou morrer nos próximos ouvir esse plano esse plano acontecer não é o pessoal fala impossível porque o problema não é o dólar vai estar valendo 1,50 1,80 nessa época então 200 mil é 300 mil a bolsa que não é nada de exagerado em reais ela não vai subir tanto mas em dólar vai subir uma barbaridade tá dado é caro isso daí tá bom bom muito obrigado muito obrigado muito obrigado Henrique Breda muito obrigado Pedro pela participação aqui na live da INVI quanto custa quanto custa assinatura anual quanto você falou anual aqui na promoção hoje 179,10 só essa live já valeria tá errado esse negócio tá errado isso aí só esse ô Luiz tá mais barato isso é mais barato que comprar aquela tronete aí de atender todos cara que assistiu isso assistiu essa live já se pagou quantas vezes Luiz me fala aí quantas vezes qual foi o investimento desse cara quando for o retorno dele se ele aprendeu alguma coisa aqui começam com esse tipo de coisa os caras lá são sérios olha vou te falar aqui na live os caras são sérios o preço que tá pagando tá bom tá bom tá aí faz o investimento esse dia eu vi um cara que ele assinava um pacote de dividendo e pagava 280 reais por mês pra receber uma carteira de dividendo e tava recebendo 70 reais por mês de dividendo na carteira dele eu achava que esse modelo não vai dar certo o básico você tem que gastar menos do que você ganha se você recebe uma carteira de dividendo menos que você recebe de dividendos não vai dar certo então aqui a gente acha que tem que mais gente pelo preço parado pra você que quiser assinar com esse preço exclusivo de 179 reais e 10 basta entrar lá colocar no campo de cupom a palavra exclusivo em letra maiúscula você vai ter acesso a um ano por 179 e 10 realmente a promoção aqui em homenagem ao Luiz e ao Henrique Breda tá demais posso só fazer um comentário deixa só fazer um comentário que seria interessante quando a gente fala com uma empresa a gente presta atenção no que ela fala e no que ela não fala o que ela não fala pode ser tão valioso quanto se as pessoas prestarem atenção e verem esse vídeo de novo depois ficar gravado a gente não falou de política não interessa fica uma baita de uma lição política é relevante política é relevante assim acho que não tem nem criatividade eu tô falando há 20 anos atrás eu conversava com o Luiz Alves pra tentar fazer ele virar meu cliente e os grandes pra comprar uma empresa de geração de energia elétrica e os grandes riscos eram apagão e eleição do Lula porra o que mudou a mesma coisa vai mudar tudo igual exatamente fica aí pro pessoal ninguém ficou falando obrigado pessoal valeu obrigado 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 um abraço um abraço a todo mundo que participou que ouviu a gente até agora foram quase duas horas de live você pode usar o que é code invi.com.vc um abraço e boa noite boa noite pra todos um abraço um abraço um abraço Obrigado.